Eu quis amar O amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber, camarão Digam, boy Eu sempre tive uma certeza Que isso me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber, camarão Digam, boy Digam, boy Digam, boy Digam, boy